E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo Heroes of the Storm Ah, ele tá falando com... Ele tá falando comigo, tá, entendi o cara, tá Bem, a gente vai jogar com a Lily Dunn, o que a Lily Dunn tem? Ela me mudou pra caralho Primeiro as imagens, estão muito mais loucas Segundo que, como eles tiraram o talento do Shield no nível 1 Eles colocaram 40% de Lifesteal, então agora tudo que eu bato eu recupero 40, não 20 E todos os talentos também, né Então o Immolation que era no nível 4, agora tá nível 1 Que por acaso, é o que eu vou pegar Nossa, a Raca já pulou ali no meio, muito louco O Tychus também tá meio nervoso, eu preciso tomar cuidado com esse moço Se bem que o auto-ataque dele que tá forte E o meu auto-ataque, eu tô sozinho? Eu tô sozinho É, não é legal ficar sozinho Nosso time é tipo eu Dildon, Sylvanas, Derraca, Gesslou e Kaeltas No outro time temos Tychus, Zagara Nossa, tá muito legal isso aqui no top Tipo, pra caralho Então, por exemplo, aqui ó Deixa eu fizer isso aqui Opa! Ó quem perdeu os rolezinhos Não! Ai, Deus É, agora vai ser um pouco mais tenso Se o nosso time parar de morrer, veja Eu fico tão feliz Deixa alguém me ajudar aqui no top Só de brincadeira, assim Aí, ó Olha que gotoso Lilidan, Lilidan Agora sim, ó Tá vendo? Muito mais louco Eu fico aqui Pode deixar que eu fico aqui Eu fico de boa Olha como é que perdeu a life agora Ixi, agora o negócio tá louco aqui Vai, Mid, Kaeltas Tudo de boa Pega XP Pega XP Ou não, né? Nível 4 A gente tem o Dive Aumenta o Range E vai pra aliado Eu acho que esse é muito louco Eu acho que esse é muito louco Porque Movement Speed eu não preciso, tá ligado? Eu já sou rápido o suficiente Olha isso Eu nem preciso usar o Evasion Pra ficar vivo aqui Vou fazer Merck Vou fazer Merck Fica um top E um Mid, né? Ah E um Mid Tá Deixa quieto, né? Não tem ninguém Mid aqui Véio Cadê as pessoas no Mid? Obrigada 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 Eu acho que o derraca pode aparecer esse bicho aqui Vamos ver se ele é macho Vamos ver a situação dos mercenários Pego tranquilo Porque Como o Evasion ficou mais tempo agora E eu tenho mais Lifesteal Eu nem preciso me esforçar muito, tá ligado? Ó Tipo, assim mesmo O Lifesteal já sobe muito Tipo, bastante assim Então, ó E mesmo agora Eu não preciso, por exemplo 1x1 Eu não preciso mais usar o Evasion Então posso deixar ali E pá, tranquilo Se o nosso time não parar de morrer, né? Quando tá o jogo que eu não sei? Ah, tá bem massa Não tô pegando a estratégia do nosso time A estratégia do nosso time é tipo Vamos morrer Bastante O outro também vai morrer É, tá Pra ver se a gente consegue Dar uma boa vantagem pra eles É, não peguei Só uma estratégia É uma estratégia nova Pode ter surgido nesse tempo Que eu não tava jogando Não acho que seja muito eficaz Sim, pelo que eu estou vendo Mas É claramente uma estratégia Para o late game, né? É Bem estranho Nível 7 Que a gente vai pegar Bloque A gente precisa de bloques? Quando o Sweep Insect Ativo 60% de E... Oh, oh Que desbosta Agora eu que vou morrer Isso, Ricardo Fica falando talento As habilidades dão 25% Dobro contra o herói Não Mais heal com flamestrike Vamos pegar o bloque mesmo Mas não adianta ir no bot aí, velho Eu não acho bom ir no bot O Michael O Michael Tô indo no Pikachu ali Ah, não Sai do bot Eles tão quase 10 Eles tão quase 10 Tão quase 10 Tão 10 Sai Sai Ou não, né? Ahm Tá Time Eles Estão Level 10 Não adianta ir Que parte eles tão What the fuck Pega o nível 10 ali Ainda vai meter um hashtag 11 ali Nossa Eu não vou não Porque os negros tão muito vida louca O... O dive não pode dar em... Tem que ser aliado Mas não... Olha lá, tá vendo? Em herói, né? Ixi Caceta, velho Não é possível Eu não posso pular aqui Eu peguei o XP ali, velho Pensar pelo lado positivo Agora eu acho Vamos tentar salvar essa torre Deu, 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 deu Salvou, salvou, salvou Ah, sim Salvou por agora, né? Se eu pular nesse jogo, hein? Ops É... Não diria que tá o jogo mais fácil do mundo Mas também não é o mais difícil, não Vamos pegar o metamorfose Porque vai precisar, né? Isso tá sendo claro Tá sendo bem claro Que vai precisar Cadê eu? Peguei vocês agora, viu? Peguei vocês agora, viu? Olha lá Vai, eu vou cumprir a live Calma, eu tô indo Ai Vai Vamos ver como eu tanko o boss Ai Foi boa Tá vendo? Foi muito boa Eu vou agora Pegar esses mercenários Que eu preciso recuperar vida Porque aí a gente recupera Pra caralho de vida agora Você viu o metamorfose ali? Vocês viram o metamorfose ali? É... Ainda é um talento muito bom, né? Você lembra que Você viu que agora não dá mais Attack Speed Ele só dá Ele dá mais life, né? Então ele não ficou, tipo Tá Tankando mais Vamos colocar por aí Mas Esse é o meu intuito Agora a gente vai colocar 25% de E Sweeping Strike Reduz a evasão Puta, esse aqui parece muito louco Contra esse time, hein? Sai, 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 sai Perfeito, perfeito, perfeito Eles só pegaram Algumas balinhas ali Nossa, tá ótimo A gente também só pegou Umas balinhas no top Acho que meio que trocou Um é Trocou Trocou Ah, tá na troca Ok, vai A Sylvanas pegou o que? Assim, pra ser sincero Maior de contra, né? Nossa, velho O que o outro derraca pegou O que o outro derraca pegou O Adaptation Tipo, eu tô parando de bater Quando ele liga, tá? Então assim Você tá vendo que não tá Pelo menos E eu não sou eu o único O meu time também está parando de bater Então você vê que ele não tá curando Muita vida, não Então se você Então esse ultimate derraca tem esse problema Eu já falei isso no outro vídeo Então você tem que meio que se jogar pra frente Assim Mas Pode ser que o outro time te ignore Pode ser Tem essa possibilidade Vamos ver, né? É sempre um É sempre uma incógnita essas coisas Assim Porque tem horas que você fala Ah, não posso parar de bater no cara Tipo Alguém vai defender o Oh, 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 oh Eles falaram pra sair Nossa Puta, você falou É, o pessoal só falou pra sair Eu fui pra frente Foi mal, foi mal Ai, sai, Gazzle Ai, mata o Joe ali Isso, mata aqui Mal, 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 mal Sai, 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 sai Sai Na hora que pediram pra sair Tinha ele Sai, sai É Foi, foi Ok Alguém saiu Ai, 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 ai O personagem Olha como ele quer matar o personagem de novo Agora a gente vai pegar isso aqui A gente Ó Toda vez que a gente acerta o dive Ele vai dando aqui, ó 1, tá vendo? Então quando eu pegar 5 pessoas Eu vou poder ligar isso aí Pra bater 75% a mais É muito crazy Ai, não Ai Porra, foi É, tá tenso, tá tenso Se o derraca tivesse vindo aqui em cima Teria sido melhor Mas mesmo assim Não teria sido suficiente Não tá funcionando isso aí Não, sai, sai Sai daí, sai daí Sai daí Ai Ai, vai matar o Achei que ele ia matar o Tycho Bem, ele reduziu o dano de habilidade Que ele precisa Porque a gente tem Aí eles Eles não tem lá muita coisa não Ele colocou o dive da dano Vamos ver o dive dele dando dano Não achei isso dano Dano muito dano não Sai daí Ajuda o moço ali Ai Sai, sai daí Ah, não, 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 não Uh Ai Ai, eu precisava bat Ah, não Uh Ai, que nice, velho Metamorfose Como eu gosto de você Como eu gosto de você Quem era o bot do nosso time Era o Gaslow Era o Gaslow Tá, 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 tá Ai, meu Deus do céu Que metamorfose linda Maravilhosa Como é que alguém pode não Procar essa pose de talento Muito bom Ah, eu tô indo no boss Tô indo, tô indo Os dois globais deles Não tão aí Então por isso que eles Por isso que eles tão Ah, tio Se eu me desculpe, ele Vai pegando isso aí Vai matando o boss Ai, ai Matando o boss aí Obrigado Muito obrigado Ai, não Ela acertou todo mundo Ai, meu Deus do céu Vou matar o boss Vou matar o boss Eles pegaram o boss Mas eles perderam todo mundo No processo Então vamos ver se vai valer a pena A gente precisa A gente precisava mesmo Ia acertar um A gente precisava acertar um W Num herói Pra ligar o nosso Mas olha o life que sobe Olha o life que sobe Essa porra Agora é visível o life shield Antes era tipo Tipo Ah, ataque no life Não vi ainda Agora é visível Tipo, visível Nível 20 A gente vai pegar o Bolt Ou a gente vai pegar o Metamorphose de always É uma dúvida, né Se bem que a gente pode pegar O Nexus Friends Porque a gente bate mais Não Não sei Eu acho que vou pegar o Nexus Friends Calma, meus amigos Estão precisando de help Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cheguei, cheguei, cheguei Vamos ver se o Derraca vai aparecer no matinho Se o Derraca vier no matinho É... Xuxa, xuxa, xuxa Massa, massa, massa O Joe tá lá no bot ali Não, eu vou pegar os Mercenários Depois vou lá Seria bom Derraca terminar esses Mercenários, né Eu tô aqui Matei um e parei Você termina, tia? Vocês terminam, vocês terminam Você não está preparado Vem, quechiu Vem tio Vem em mim Eu tenho mais life still que o Batman Vocês sentiram ali? Eu precisava matar o Willian porque senão ele ia recuperar todo o life Tá ligado? Se eu não matasse o Willian, não ia dar certo aquilo Então a gente eliminou aos poucos A gente deixou o derraca por último Mas Deu celto Deu muito celto 15 segundos Dá pra eu matar aquilo? Não, não dá Eu vou no mid já direto A gente tem 20 segundos pro Willian Quando o Willian chegar é que complica, por quê? Porque ele vai dar o Que é o hunt, né? O derraca vai estar no top E eu vou ficar aqui no mid por agora E o bom é que eu vou recuperar meu life O top é o mais valioso Vai top, vai top Sim Vai ali mais Vai que eu fico no mid Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô chegando Hum Nossa Ai, vem aqui, moço Ai, liguei flames aqui, ó Nice Vem aqui, velho Vem aqui, velho Vamo ver quem é o verdadeiro Willian nessa porra Vamo ver quem é o verdadeiro Willian nessa porra Tá me tirando, velho Mano, Willian aqui, ó Ah, Willian é old school, velho Eu não sei por que eu tô aqui Dá pra terminar o jogo, vai Dá pra terminar o jogo, vai Dá pra terminar o jogo, vai Vem Pode crer, tô indo aí, tô indo, tô indo Vem, caiu Não, velho Que pegando tempo Pega essa porra Agora Aí, velho E vai Nem apareci Mano Quem Era Aquele Illidan ali em cima Ai, gente O pessoal esquece que eu jogo de Illidan faz tempo Assim Gostei Da build Gostei Do que eu fiz Talvez um talento Teria Opa Acho que eu teria mudado um talento Um Ah, você tá de 4 mil O nosso dano ficou ok O do outro Willian Diz que ele pegou Hunt, tá Mas lembrando que o Willian Quanto mais você sobrevive Mais dano você dá Isso é muito importante lembrar do Willian Ainda é verdade Nosso XP Magavilhoso Nosso dano Ótimo Fiquei felizasso com o nosso dano Normalmente Eu podia ter feito mais Mencionário Se o nosso time No começo Não tivesse sido Tão Tão pisado É Mas Pô O Greslow aqui Não dá Tá vendo Muito boa Então vamos ver a diferença O que aconteceu O Willian pegou mais dano Nível 1 Tá Não acho que tenha feito diferença Eu não senti Batendo tanto assim Não senti Eu não senti Eu peguei O Ao E De fogo Sim Senti diferença Esse aqui ainda é um talento muito bom Aí eu peguei o dive Que Tenho range do dive E também posso dar em aliado Ele também pegou Acho que esse é bom No geral É um talento tanto ofensivo Quanto defensivo Acho bacana Aí eu peguei Toda vez que eu dou dive Eu recebo block São 3 ataques Que batem menos Ele não Ele pegou As habilidades Curam ele Não senti também Muita diferença E a habilidade básica Não adianta Você falar O meu hunt curou Não E se eu senti O block Eu senti Assim Senti zaço Eu soltava dive Assim Fiquei Que nem um babaca Minha termo Foz de hunt É ultimate A gente não vai discutir Isso agora Aí o meu Sweeping strike Reduz evasão Mano Naquela hora Lá em do top Que eu fui batendo Nas pessoas E eu fui dando evasion A diferença Do meu Pro dele É que ele tinha Que pegar esse negócio De habilidade Tá ligado Então Que a gente tinha Caeltas Silvana Então ele Não era obrigado Mas Era muito bom Tanto que salvou Do piroblast Ele soltou evasão Mas esse aqui Contra time Que não tem Que foca muito Em melee Em dano auto ataque Fantástico Eu achei isso aqui Ridículo de bom E olha aqui Zagara não tem um dano Morfético De auto ataque Vai digamos Auto ataque Auto ataque Fora o W É Vai Híbrido Vai Mas ele tava fazendo Auto ataque E o Tychus agora É basicamente Auto ataque Fora o laser Então Isso aqui eu achei Ridículo de bom Ridículo Aí o O cara pegou O dive Dá dano Se você Acerta um Duas vezes A mesma pessoa Não achei legal Gostei desse aqui Gostei desse aqui Talvez não seja O melhor talento Nessa linha 16 Esse aqui Talvez Tivesse sido Um pouco melhor Não sei Eu ficaria entre esses dois Esse aqui Eu não Sabe Não chamou atenção Sabe quando não chama Não sei Não sei Não sei E no nível 20 Como eu optei Isso aqui tá O demonic form Data speed Não precisava Não tinha stand lá Tá ligado Aí o bolt Eu não achei Que ia precisar E você Batendo mais Você também Constantemente Você cura mais Principalmente Com o novo Lifesteal No geral Melhor Wildon Bem melhor Wildon Por que que é melhor Cara Só por ter opções De talento Antes era assim Esse é um Esse é quatro Assim ó Um Pra dois Pra três Pra quatro Pra Beleza Vamos jogar A linha do 13 Era discutível E a do 16 Só A 7 É tipo 1% Então Não é bom Tem isso Agora Esses talentos Todos você vê Um Uma utilidade Tá ligado Por exemplo Esse aqui Aumento O Lifesteal Pra 60% Isso aqui Eu poderia muito Ter pego Tá no nível 7 É que eu gostei Muito do bloco Porque eu sempre Penso na sobrevivência Primeiro Mas isso aqui É bom Isso aqui Também é sobrevivência Só que é sobrevivência Batendo Eu achei isso aqui Legal Esse aqui Que eu achei Meio Me Mas no 16 Se você pegar isso Aqui o cara Tava pegando Então Talvez Então Mas Só nessas possibilidades A gente já sabe Que o Illidan Tá melhor Bem melhor E Né O Liz Esse cara Tá me tirando Ai Aquela foi muito boa No top Gostei Então é isso Gente Amo todos vocês Lembrem-se De se inscreverem No canal Aqui embaixo Não é longe Não é tipo Nossa Cadê Não é aqui mesmo É aqui É só clicar o botão De vermelho Daí você coloca o joinha E você escreve Ah eu achei legal Ricardo Porque você matou Outro ilha Ou não Nossa que bosta Porque eu não pego Esse talento Bem fala A gente tá aqui Pra conversar Principalmente quando Sai coisas novas Certo Então é isso Ah e não se esquece Quem tem Patreon O link tá aqui embaixo Amo todos vocês Até a próxima Que é tipo amanhã Certo Então Valeu E aí galera Gostaram do vídeo Bem Eu vim aqui avisar Que agora GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar A gente Diretamente Vocês Além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Compartiparem de Gamesplay Ajudando o Rank 1 E também Mais dias na stream Certo Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão De aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa É muito da hora Você clica Se inscreve É mágico E Lembra Sempre Dá o seu joinha E não esquece de Comentar ali embaixo Ok Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E Valeu